Finge que você usou alguma alucinógeno tipo um cogumelo, aí na sua brisa, você dentro das crônicas de Nárnia no paraíso, aí chega uma serpente e fala no seu ouvidinho, hoje eu vou morder e passar meu veneno em alguma dessas pessoas e você vai decidir quem que vai morrer, Rogério Senna ou Emílio Surita. Puta que pariu, hein? Difícil, né? Quem você mandaria pro caralho, a serpente chegou e deu a missão, e não tem volta, não tem como desenrolar, senão quem vai é você, tu iria? Pô, tua filha aí, o caralho, então fica, fica com a gente, então vamos mandar alguém aí pro caralho. Olha, olha a expressão, ficou fudido, a gente realmente conseguiu isso, isso, vamos botar um pouquinho mais de tensão nesse programa, isso, isso. Sobe um pouquinho o volume, meu lindo, bota bem alto, estoura pra galera em casa, isso, que depois os caras não vão conseguir mixar, eles não tão fazendo pro canal. parou. É que mano... Volta. Isso, bem alto, bem alto, bem alto. Segurou, segurou. O Rogério... O Rogério... Vai, vai. Meu Deus do céu, que momento tenso. Segurou. O Rogério é um índio. Aí, ó. Tá uma tensão aqui, tá uma tensão, isso, moleque, desespero. Segurou. Gente, ele não sabe o que dizer. O Emílio foi um paizão. Então... Acho que entre eles dois... Sem dúvida... Nossa, nesse momento tá todo mundo querendo saber. Quem que ele vai mandar pra Valhalla? Segurou? O Gabigol. Ah... Como sempre, quebrando a expectativa da galera. Ih... O Gabigol não tá aqui como opção. É Rogério Senna ou Eximinos Urino? Segurou? Tutinha. Aí... Esse... Pode ir pro caralho, mano. Esse foda-se. Aquele menino se cagou em ver o nas calças, aquele apresentador? O Dudu, caralho? Dudu, caralho. Dudu, cagado. Cagou, cagou. Cara, eu vi essa notícia por alto. Eu tô puxando aqui agora e já passou pra caralho o timing dela. Passou a fofoca. Cara, do nada. Mas eu amo ser atrasado. Chiminha pra eu, Joel. Ó, maluco. Esse dia eu comentei assim. Vem cá, o luva de pedreiro leitou dentro. Esse moleque não tem juízo, não? Só isso. Do nada, depois de um tempão. Eu nem sei dessa história. Ele já é pai. Ele vai ter um filho chamado Cristiano Ronaldo Júnior. É mesmo? Juro. Ah, tem tudo a ver, né? Vai ser igual. Vai ser igual. Um abraço pro meu parceiro, luva de pedreiro. Aí salva de palmas. Vai ser papai, aí. Falei brincando, pô. Aquele tweet lá. Porque ele leva... Ele pega pilha, né, brother? É, não tá acostumado. Se deixar, ele pega pilha. Claro. Ele vai fazer vídeo. Vem cá. Vocês estão... Você que receba. Tchau, tchau. Tchau.